Oi gente, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Caroline, mas conhecida como Carol no futebol. Eu tenho 18 anos e eu moro no Rio de Janeiro. E gente, eu sou atleta de futebol. Desde os meus 5 anos eu sou apaixonada por essa ferramenta transformadora que vem transformando a minha vida. E bom, através dessa paixão que eu tenho pelo mundo do futebol feminino, pelo futebol em si, pelo esporte, eu tome a iniciativa de criar um canal voltado totalmente para o mundo do futebol feminino. Onde eu vou abordar treinamentos, jogos, competições, alimentação, atividade física, entre outras mil coisas, várias entrevistas. Então tá imperdível esse canal, gente. Se você já gostou do tema, deixa aquele like aí no vídeo. E se você não gostou, não se preocupe. O Atleta da Vida vai mostrar vários outros assuntos, como empreendedorismo, viagem, estudo, planejamento, dicas, tags e várias, 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 várias outras coisas. Então, gente, tá imperdível esse canal. Se você gostou, deixa o seu like, deixa sugestões de vídeo. Tá esperando o quê? Corre lá. Ah, e outra coisa, eu tenho uma novidade. Não, conta, 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 conta pra todo mundo que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Então, gente, anota aí na agenda de você que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Vou esperar aí. Já anotou? Que ótimo, perfeito. Então, gente, segue lá nas minhas redes sociais, segue o canal, segue o vídeo, manda, compartilha pra todo mundo, faz acontecer isso aí. Até quarta-feira que vem, hein? Um beijo da Carol!